Louvado seja o nome do Senhor, aleluia Jesus Grande Deus, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Eu sei como é Quando a gente está no meio do vale, no meio da prova O dia parece tão longo e a bênção demora E dentro do peito da gente o coração chora Eu sei como é De repente o dia tão lindo se torna em noite E quem poderia sudar fica olhando de longe Enquanto no rosto da gente a lágrima rola As lágrimas falam Bem mais do que as palavras mais bonitas O valor de uma lágrima sofrida Um só Deus é quem consegue interpretar As lágrimas falam Melhor do que a mais linda poesia Não comovem mais do que as lindas melodias Quando a gente deixa a lágrima falar Deixa a lágrima cair Deixa a lágrima rolar Deus não entende essa linguagem Ele sabe interpretar Deixa a lágrima cair Deixa o seu rosto olhar Deus conhece a tua vida Ele te socorrerá Aleluia Deixa a lágrima cair Deixa a lágrima cair Deus não entende essa noite Porque ele conhece a tua vida Ele vai te socorrer Aleluia Eu sei como é De repente o dia do linho Se enrola em noite E quem poderia ajudar Fica olhando de longe Enquanto no rosto da gente A lágrima rola As lágrimas falam Nem mais do que as palavras Mais bonitas O valor de uma lágrima sofrida Só Deus é quem consegue interpretar As lágrimas falam Melhor do que a mais linda poesia Melhor do que a mais linda poesia Quando movem mais que as lindas Meledias Quando a gente deixa a lágrima falar Deixa a lágrima cair Deixa a lágrima rolar Deus não entende essa linguagem Ele sabe interpretar Deixa a lágrima cair Deixa o seu rosto molhar Deus conhece a tua vida Ele te socorrerá Deixa a lágrima cair Deixa a lágrima rolar Deus não entende essa linguagem Ele sabe interpretar Ele sabe interpretar Deixa a lágrima cair Deixa a lágrima cair Deixa a lágrima cair Não entende essa linguagem Não entende essa linguagem Mas que as leiras Se estil developmenta Para dar aula